O primeiro colocado em Manchester, na Grã-Betanha, em 2019, em 2017, 2021, com o Jay Paul, Jay Paul Kivlimo, chega para vencer a São Silvestre pela primeira vez, ele foi em segundo lugar dos 10 quilômetros, o subjiente da Finlândia, Jay Paul Kivlimo, de Uganda, para vencer a corrida de São Silvestre pela primeira vez, o Kivuot chega, está perto para subir a segunda, segunda colocação, Briga pela vitória, mas vai dar Jay Paul Kivlimo, Jay Paul Kivlimo, será, será, venceu, venceu o Kivuot Kendi, ele consegue a ultrapassagem nos metros finais, inacreditável, Kivuot Kendi, derrotou o atleta de Uganda, praticamente na linha de chegada, Vanderlei, a decisão é na linha de chegada, isso é a emoção da São Silvestre, o que parecia impossível, Celso, ele conseguiu, o que parecia impossível, Tendi.